E aí galera, invadindo aqui o Snap do Santos Futebol Clube, parabéns Santos, 104 anos, tamo junto, é nóis. Parabéns Peixão, pelos 104 anos aí, é um orgulho poder jogar com a camisa do Santos. Segue aí, o Snap do Santos aí, tamo junto aí, parabéns. E aí rapaziada, parabéns ao Peixão aí, 104 anos, tamo junto, com muitas alegrias, muitas glórias e muitos títulos. Tamo junto, Deus abençoe. Fala pessoal, passando aqui para dar os parabéns ao Santos Futebol Clube, pelos 104 anos de história, de glórias, de sucesso. Abraço, parabéns. 104 anos do Peixão, grande orgulho de fazer parte desse clube gigante. Tamo junto sempre aí, agora nas finais do Paulista. Abraço. Parabéns pelos 104 anos, é nóis. É uma honra viste esse manto sagrado. Tamo junto, fica com Deus, é nóis. Parabéns. Aí rapaziada, hoje é o grande dia do Santos, 104 anos, para mim é um prazer e um grande orgulho fazer parte dessa nação. Glorioso Santos, sempre juntos. E aí Peixão, parabéns, muitos anos de vida, eu te amo. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho, que nem todos podem te ver. Feliz Santos, parabéns pelos 104 anos aí de idade. Eu sou o Pedro. Valeu, tamo junto. Valeu. Santos, parabéns. Parabéns. Obrigado. Parabéns. 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 Parabéns.